Olá minha gente, tá começando mais um Luciano Firmino comenta aqui na TV Pinhoí, um canal que como você sabe é dedicado ao pinhoense de raiz e ao pinhoense de coração e que traz sempre aquele olhar construtivo sobre a cidade carinho. Na verdade hoje nós trazemos um olhar histórico porque nós vamos conhecer um pouquinho da história dos índios caiapós, os ancestrais do povo pinhoense, ou seja, os nossos primos distantes que há 300 anos habitavam aqui a região de Pinhoí e uma boa parte de Minas Gerais. Então segura aí que já já a gente começa a contar essa história. É só o Antônio rodar a vinheta. E muito bem, mas antes de contar essa historinha que eu acho muito bacana, eu quero falar com a gente, fazer um agradecimento especial aos parceiros que me permitem estar aqui nesse momento conversando com você. Muito obrigado, portanto, ao engenheiro Biraci Mota e ao seu timaço da construtora Brito Mota. Quase 40 anos trabalhando para modernizar e atualizar a construção civil em Pinhoí. Grande abraço! Agradecimento também aos empresários Marco Antônio Lima Menezes e Alessandro Oliveira, os comandantes da AP agronegócio agronegócio. A empresa pinhoense que atualiza e expande a produtividade agrícola em Pinhoí e mais 42 municípios mineiros. Grande abraço! E um obrigado especial à empresária Cláudia Faria, presidente da ACE Pinhoí, uma incentivadora do empreendedorismo feminino em Pinhoí. Uma liderança atuante na defesa dos interesses dos associados da ACE, especialmente nesse momento crítico da economia brasileira. E bom, feito o nosso agradecimento, vamos à história. Muito bom, então, como eu disse, hoje eu quero comentar sobre os primeiros ancestrais do povo Pinhoí e Pinhoí. Os índios caem a posse. Ou seja, os nossos primos primitivos que viveram aqui na nossa região há mais ou menos 300 anos. Umas 12 gerações antes de nós. Na época em que os primeiros desbravadores, bandeirantes e garimpeiros em busca de ouro começaram a chegar por aqui. Aí pelos anos mil e setecentos e qualquer coisa. Então eu trago esse tema porque, na minha opinião, esse tema é uma bela curiosidade histórica piunhense que merece ser um pouco mais conhecida pelos piunhenses, principalmente pelos jovens. E quem sabe, até contando essa história, a gente consegue despertar um pouco a curiosidade dos nossos estudantes que precisam mesmo conhecer mais a história de Pinhoí. Uma história muito bonita, muito rica e muito cinematográfica. Histórias incríveis, como, aliás, vem demonstrando aí o professor Luiz Augusto, né? Sempre um grande estudioso e que tem ido fundo na história de Pinhoí, fazendo as suas pesquisas. Um abração pro professor Luiz Augusto, nosso historiador. Bom, muito bem. Então vamos começar a contar a nossa história. Há trezentos anos, as regiões oeste de Minas, sul de Minas e Triângulo Mineiro, ou seja, ali o nariz de Minas Gerais, eram infestadas de índios Caia Pós, especialmente ao longo das bacias dos rios São Francisco, Rio Grande e Rio Paranaíba, que está lá no Triângulo Mineiro. Tinha tanto índio que os pesquisadores e historiadores, mais recentemente, batizaram essa área de Caia Pônia para mostrar que no Brasil colonial, isso aqui, né? Toda essa região era uma grande nação indígena, Caia Pó, que no total poderia reunir nessas áreas uma população que chegou a ser estimada, assim, aleatoriamente, porque evidentemente não havia recenseamento nessa época e nem nunca teve como fazer um recenseamento real, mas aleatoriamente foi calculado que havia aqui entre 20 e 30 mil índios nessas três áreas. E esses Caia Pós Mineiros não nasceram aqui. Eles teriam vindo do norte do Brasil em tempos muito remotos, teriam emigrado, porque eles eram originários da mesma raça que hoje ainda habita lá o Amazonas, o Pará, Mato Grosso, ali a região do Xingu. E supõe-se que num certo momento da história antiga, sabe-se lá porquê, essas tribos começaram a migrar, começaram a descer para o sul do Brasil e muitos se estabeleceram aqui. É lógico que aqui era um ótimo lugar, não é? Uma região que era um paraíso, né? Muita mata nativa, muita fruta, nós estamos falando dos anos 1700, né? Século XVIII. Então, muita mata nativa, muita fruta, muita água, muita caça, muito peixe. Ou seja, um lugar bom demais, que a gente sabe que é muito bom até hoje. Muito bem. Então, como eu dizia, os caiapós desceram lá do norte, se estabeleceram e com o tempo foram se misturando, se miscigenando. E assim começou a formação da raça POS, vamos dizer assim. Eles começaram a se miscigenar com os portugueses que chegavam nas expedições em busca de ouro e com os negros escravos fugidos que também chegavam em grande número aqui à região em busca de refúgio nas dezenas de quilombos que havia por aqui. E aí foi dessa mistura que se formou a nossa gente. Um terço de sangue caiapó, um terço de sangue negro e um terço de sangue português. Uma mistureba maravilhosa que produziu essa gente fantástica que habita hoje a nossa cidade carinha. E bom, mas e aí? Onde é que foi parar essa indiaiada caiapó-pinho-ense depois disso? Na verdade, ela está por aí misturada, está miscigenada, combinada com as outras nossas raízes negras e portuguesas. Alguns anos atrás, esse é um dado que eu quero dar para vocês, alguns anos atrás, numa pesquisa que eu fiz, eu descobri que no censo de 2010, no recenseamento de 2010, o IBGE ainda encontrou alguns pinho-enses homens e mulheres que se autodeclararam remanescentes de raça indígena aqui em Pinhoí. Me parece que na época havia 42 indivíduos indígenas aqui em Pinhoí, que eles se autodeclararam assim. E com todos aqueles traços físicos, a gente fotografou na época, eles possuíam todos aqueles traços físicos característicos de cor da pele, cabelo, formato de olho, etc. Bom, mas na verdade eu entendo que a prova biológica maior do nosso passado indígena, a prova que comprova nossa ancestralidade caiapó, está bem viva entre nós, caminhando aí pelas ruas de Pinhoí. Basta você dar uma volta pela cidade, logicamente quando a pandemia permitir, e observar esses meninos e principalmente meninas, esse pessoal de pele morena, corpo esguio, atlético, cabelo preto, lisinho, escorrido, olhos meio puxadinhos, amendoados. Quer dizer, a genética não mente. Eles são exatamente o tipo caiapó produzido por aqueles caiapós de 300 anos atrás. É o tipo, podemos chamar assim, de caiapó pinhoense, que é a prova viva da nossa mistura de origem caiapó, negra e portuguesa. Como você vai conferir, aliás, agora que nós estamos chegando ao final da nossa história, como você vai conferir numa coletânea de fotos de indígenas autênticos, que nós coletamos na internet e vamos te mostrar agora. Mas além dessa coleção de fotos, que é muito interessante para você fazer essa comparação do tipo físico do caiapó de hoje com esses caiapós pinhoenses que eu disse, e além disso, além dessa coletânea de fotos, eu quero deixar também para você uma outra curiosidade que eu encontrei na internet. É um áudio da fala de um velho índio caiapó na sua língua original, que é a língua mebengokre. E nós podemos imaginar, então, como é que os ancestrais pinhoenses, os nossos ancestrais pinhoenses, conversavam 300 anos atrás. E a língua me vermelha. E aí, nós podemos encontrar um velho índio caiapó de hoje com a gente que eu quero falar. E aí, nós podemos encontrar um velho índio caiapó. Na minha vida, eu quero viver o povo. Amém. E bom, então é isso, se você curtiu esse papo, fica aqui o convite para você se inscrever no nosso canal e dar uma força para a TV Pinhoí. Um canal que, como eu disse, é dedicado aos pinhoenses que amam o Pinhoí, aos pinhoenses responsáveis, participativos e bairristas e que curtem as boas coisas de Pinhoí. Semana que vem tem mais. Grande abraço.